Em 2014, o Juventus completou 90 anos e comemorou em campo usando essa camisa aqui. Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter visto aí no nosso canal um outro vídeo anterior, se não viram, vejam. A camisa comemorativa aos 90 anos do Juventus, que foi uma camisa listrada, né, em tons grenar. E aqui nós temos uma camisa do mesmo ano de 2014, o ano que o Juventus completou 90 anos. Em 2014, a expectativa era que o Juventus continuasse com a Umbro, como foi em 2013, mas o Juventus foi rebaixado, né, e a Umbro caiu fora, enfim. E aí, quem voltou ao Juventus foi a Deca, a boa e velha Deca, que sempre socorreu o Juventus em momentos que o Juventus ficou apertado de fornecedores. A Deca já havia fornecido camisas para o Juventus em 2009, 2010, 2011, 2012 foi a Joma, 2013 foi a Umbro, voltou em 2014, né. Ela voltaria depois, em 2017 ainda. E essa volta da Deca, ela trouxe de inovações praticamente de nada, né. O material é o mesmo que já era utilizado em 2009, 2010. Tem até essa barrinha aqui, esse friso aqui na barra da camisa, que é exatamente o mesmo daquela época, daquele período. O que tem de diferente, o modelo, ele é um modelo com uma gola polo, uma gola aqui, que é branquinha aqui, no contorno, né. Aqui na manga também tem um punho branco, mas ela tem materiais de acabamento que são bem mais simplificados do que os anteriores. Não sei se pela pressa, talvez em cumprir o contrato com o Juventus, já que o Juventus tinha uma demanda muito grande. Essas camisas foram feitas e colocadas no mercado rápido e também serviram o clube muito rápido, né. Aqui nós temos o símbolo da Deca, em vez de ser o bordado, ficou aqui um patch. Curiosamente o patch tem até a cor do Juventus, a cor grenar aqui na letra Deca. E esse patch foi usado em outras camisas de outros clubes também, usando essa cor do Juventus. Engraçado, né. Parece que o Juventus, ele tinha uma certa preferência. Parece que privilegiou o Juventus muitas vezes. O patch aqui também, do símbolo do Juventus, do instintivo, ele trazia também aqui, já junto com ele, a estrela de prata. Uma estrela que é meio brilhante aqui, uma espécie de glitter aqui, parece, né. E essa camisa tinha uma outra coisa, que é o patch de 90 anos. Mas vamos falar disso aqui daqui a pouco. Vamos mostrar aqui as costas primeiro. Aqui nas costas a gente tem um espaço grande para o patrocínio que o Juventus não utilizou. O número 15 aqui é feito em impressão térmica, a mesma coisa com o logotipo da Deca, que fica aqui embaixo. Uma coisa comum, né, um defeito comum nas camisas da Deca é que você verifica, que você consegue ver a marca da prancha aqui. A marca da prensa, né, muitas vezes, né, fica marcado aqui. O número, ele tem o símbolo da Deca aqui dentro também. A Deca utilizou várias formas de número, mas nesse ano especificamente foi essa aqui. Número bem frágil também, ele tá um pouco enrugado aqui. É número perigoso de começar a descascar, né. Então a gente até evita usar essa camisa. Embora eu use outras camisas da coleção, essa aqui é uma que eu evito usar por causa disso. Mas aqui do lado nós temos o pet de 90 anos do Juventus, que é um pet bem bonitinho aqui, ó. É um pet desenhado por um profissional, por um artista plástico aí, né, por um artista mesmo. É um pet bem bacaninha, dourado, né. E ele foi feito em vários tamanhos, né. Inclusive, uma das camisas de jogo, ele tem um pet bem grande aqui. Chega a ser o dobro dele aqui, desse tamanho, até mais que isso. Na foto que vocês estão vendo aí, que o Aleviana tirou, você vê o tamanho dele bem maior que esse aqui. Aqui na frente nós temos o patrocínio também da época. Ele também é feito em um material aqui de impressão térmica, né, de transfer. Tá um pouquinho descascado já, mas aí é em razão. Também já do tempo, né, esse material é um pouco frágil mesmo. Nas camisas brancas, a gente vai ver depois em outros vídeos, mais pra frente, tudo isso aqui é sublimado, né, ou é outro tipo de impressão mais resistente. Nas camisas brancas da década, sempre tiveram uma qualidade melhor em termos de impressão. Bom, então essa aí é a camisa de 2014, uma camisa de um ano que o Juventus teve na série A3, né. Foi um ano aí de transição dos Juventus de passagem de uma geração, né, a geração dos jogadores da base, da época do Celinho, pra geração posterior, que foi dos jogadores que vieram com o Rodrigo Santana e que levaram o Juventus ao acesso no ano seguinte. Mas aí também é história pra outro vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se não estão inscritos ainda, mas curtam e compartilhem também, viu, e se inscrevam no canal, né, como eu falei, e também sigam a gente nas redes sociais. No próximo vídeo que a gente trouxer vai ter mais coisas legais do Juventus. Essa aqui é da DECA, foi o vídeo de hoje. Até mais.